O grande republicano nesse momento que nós passamos aí, faltou em alguns momentos, eu falei isso aqui, mas para se ter uma ideia, ficou em Brasília, no período eleitoral ele ficou em Brasília, não veio a Belo Horizonte, quando precisou dele aí em 8 de janeiro, assumiu a postura dele de democrata, então um grande brasileiro, é óbvio que ninguém é perfeito, a gente vai ter que ir aprendendo também ao longo do tempo, mas a república é feita disso, o Nícolas Ferreira, seu deputado... Não, não é meu não, eu quis dizer deputado mineiro, o deputado mais votado do Brasil, tem que se respeitar. Sem sobre dúvida, respeito ele com todo respeito, ele precisa aprender um pouco mais, está chegando agora, ia ser caçado em Belo Horizonte aqui, na Câmara de Vereadores aqui e deu sorte que ele virou deputado, mas precisa aprender um pouco mais, talvez um pouquinho mais de literatura, de entendimento da vida, de entendimento que a gente precisa respeitar as minorias, faça bem um pouco para esse rapaz. Mas dentro do que ele se propôs, vai fazendo aí esse trabalho dele, que vão ver até quando vai durar.